Tive que me ver lutar Tive que me ver sangrar Eu caí como um bom guerreiro rei Por isso vim, 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 venci Tive que me ver lutar Tive que me ver sangrar Eu caí como um bom guerreiro rei Por isso vim, 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 venci Não sou objetivo firmo graças a ele que eu tô vivo Livro minha alma do trauma de não vencer um dia a sós Já fui traído por quem diz estar comigo Eu batalhei, independente da tua ajudaria É nóis que firma a base Faça por cima do quase superador da má fase Pois sabe da fé que tem Além da opção de pause Prossiga igual kamikaze Por mais que a vitória atrase Eu sei que um dia ela vem, amém E talentos morrerem sim E os meiros gerarem fim Não faço só por mim Traz ser meu caminho Cada passo estimula os neguin De tapinha nas costas A altas pro poxa Tentarão comprar o meu ego Mas se o leão morreu e não se rendeu Eu não nego a dor do prego Na fé eu navego Às vezes escorrego Mas nunca me entrego Valor eu agrego Cada vez que rezo Matando meu ego Pois prego muito mais que sou Rego o que já começou Levo o que prezo Por onde eu vou Sou gladiador Não entende o valor do que eu prego Tá cego negando o amor Tive que me ver lutar Tive que me ver sangrar Eu caí Como bom guerreiro regui Por isso vim, 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 venci Tive que me ver lutar Tive que me ver sangrar Eu caí Como bom guerreiro regui Por isso vim, 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 venci E guardo na memória Dor da trajetória Superação notória Reação da escória Se eu fiz história Eu já nem sei Sei que vivi a minha glória Não é aleatória Razão a ação Da dedicação compulsória Ora, vi que a vitória Vai muito além do troféu E cada passo que cê dá Irmão te aproxima do céu Ou não? O inferno aqui eu já vivi Já ouvi ele dizer MP É hora de cê desistir Mas só que A humanidade é assim mesmo Querem afundar meu barco Sem nem saber pra onde remo, hein? Quem disse unidos venceremos Deve ter morrido só o pior Unido ao ódio que nós temos Eu só quero bregar mais amor, neguinho É só pelas notas valor, nedinho A fé que se esporta Minha alma comporta Transborda a essência que há em mim Quando tua força não for suficiente Aprende É aí que a chama da força maior se acende Tive que me ver lutar Tive que me ver sangrar Eu caí Com um bom guerreiro regui Por isso vi, 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 venci Tive que me ver lutar Tive que me ver sangrar Eu caí Com um bom guerreiro regui Por isso vi, 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 venci Eu quero ser confessores O pecado te couper Que me ver sangrindo Eu quero ser confessores Mine Que mình Trata Luó Tempo Tempo Ap Transcrição e Legendas por Quintena Coelho